E por isso a natureza se revolta contra os seus habitantes, com seca de matar, com enchente de matar, com raio na cabeça de todo mundo, com frio de matar, com calor de matar, trufão, terremoto, furacão, porque torre a natureza revoltada com seus habitantes, que seus habitantes vivem artificialmente, não vivem de acordo com a natureza natural. A humanidade vive artificialmente, e vivendo artificialmente está contra a natureza, e vivendo não está contra a natureza, está contra si mesmo. Aí a natureza castiga, enchente, enchente, mata muita gente, e terremoto, mata muita gente, e seca, e frio de matar, e calor de matar, e raíscas elétricas inteiras. Porque estão vivendo contra a natureza, e contra a sua verdadeira mãe. Verdadeira mãe. A que nos fez, a que nos mantém, e a que nos criou, e a que nos governa, através do pensamento da imaginação. A que nos mantém, e a que nos mantém, e a que nos mantém. Obrigado.